Bom, como todos sabem, terminou agora há pouco e o Vasco ganhou nos pênaltis do Botafogo depois de perder por 1x0 no tempo regulamentar, em um jogo mais uma vez horroroso, mas dessa vez eu não digo horroroso por parte dos dois times não, o Botafogo procurou, o Botafogo correu, o Botafogo teve mais postura de time que queria ganhar, que queria vencer e olha que eu falei em várias lives que o Botafogo hoje se transformou num time muito ruim, que a torcida está questionando o treinador e que corre sérios riscos de não subir para a Série A. Quem é que entra em campo e joga até razoável dentro da medida do possível é o Botafogo. O Vasco foi triste, foi doído, foi lastimável. Sabe o que eu queria vir aqui comemorar? Uma vitória do Vasco, mas uma vitória com um jogo convincente, mas não me convenci que esse Vasco está preparado para subir para a primeira divisão. Eu queria que os jogadores hoje entrassem em campo e mostrassem que todos esses vídeos que eu tenho gravado aqui criticando, contestando essa super valorização desse time medíocre, mediano, meia boca como eu falei aqui em outro vídeo, para essa meia dúzia de torcedor Nutella que vem aqui falar que é título e tem que comemorar, me espantou hoje mais do que a derrota para o Botafogo, a atitude de alguns torcedores fazendo festa como se tivesse ganho aí um título de expressão. Ganhamos um título, uma taça na verdade, que é um título de turno disputada pelo quinto colocado contra o oitavo colocado. Se você é passional, é vascaíno e quer ir para a rua gritar que é campeão, cara, por conta e risco da sua integridade, do seu caráter, da sua vontade, da sua carência. Faça o que o seu coração mandar fazer. Se você está passando por tanta carência, se você está precisando tanto gritar é campeão, vai para a rua e grite que é campeão. Mas eu vou continuar centrado no meu trabalho e vou continuar sim criticando esse time, como eu falei, medíocre, mediano. Porque o que a gente viu dentro de campo hoje e a proposta era essa, não era o título e sim a gente vê a preparação do Vasco para disputar uma Série B e a gente viu que a preparação é horrível. Agora eu preciso elogiar a postura de homem dos atletas, da comissão técnica, dos envolvidos com a final, que tiveram uma capacidade, primeiro tiveram que cumprir o protocolo, obviamente tirar foto, comemorou-se muito as três defesas e aí eu tenho que trazer aqui também e elogiar o Vanderlei porque a gente consegue um goleiro que é pegador de pênalti. É óbvio que ali no calor da emoção todos comemoram o Vanderlei, fechar o gol e pegar três pênaltis. Isso aí, para mim, normal. Quando os jogadores recebem a taça, o Germancano puxa a fila e não teve oba-oba, não teve aquelas confetes que eles jogam para o alto, não teve volta olímpica. Eles foram homens de verdade. Eles sabiam que aquilo ali não era uma conquista honesta, não era uma conquista legal. Então eles cumpriram o protocolo, tiraram umas fotos e foram embora. Não comemoraram. Tiveram uma postura, uma atitude que eu tenho que vir aqui e aplaudir. É isso. Esse é um trabalho sério. Jogaram bosta nenhuma. O time está longe do ideal para disputar uma Série B, mas tiveram uma capacidade, um entendimento de respeitar que não mereciam ser campeão de nada. Nem o Vasco, nem o Botafogo. E uma partida, aonde eu repito, a gente foi engolidos. Nós fomos engolidos, perdão, pelo Botafogo. E para deixar o Vascaíno sem sono e mais desesperado é entender que hoje um jogador como o Marquinhos Gabriel faz falta para o Vasco da Gama. Você vê que quando você não tem um jogador de criação no meio de campo, um cadenciador, um cara que pensa o jogo de uma forma diferente de velocidade, porque futebol não é só correria e velocidade, ele tem que ser jogado, a bola tem que passar de pé em pé, a bola tem que ter um cara ali que pensa diferente, principalmente no setor de meio de campo. E a gente tem um jogador mais ou menos com esse perfil, não é nem ali um grande jogador, um grande meia de armação, e o time sente uma falta enorme. Quando o Marquinhos Gabriel está em campo e a gente joga com a trinca Peck, Morato e Cano, a gente ainda tem uma postura ofensiva melhor do que a gente viu nesses dois jogos contra o Botafogo. É triste ver o caminho que o Vasco está percorrendo, que é o mesmo caminho trilhado pelo Campeu, é o mesmo caminho trilhado por outros dirigentes. Essa história de chegar e limpar o elenco não é nova. E estão botando o Passor aí como o pica das galáxias, como o cara que veio para revolucionar o futebol no Vasco, quando que eu só tenho visto ele mandar jogadores embora, fazer bons acordos, parabéns para ele, e contratar jogadores que, para mim, até agora, só um conseguiu ser diferente, que é o Zeca. O Vanderlei pega três pênaltis, mas conseguiu falhar na hora do gol. Mas ainda vou eximir o Vanderlei da culpa, porque a contratação do Vanderlei, eu fiquei feliz, fiquei alegre, eu acho que ele é um bom goleiro e ele vai desempenhar um bom papel. Fez duas ótimas defesas no jogo. Então, o Vanderlei e o Zeca, a gente pode dizer que foram acertos. Os outros, até agora, eu não vi nada. Eu não vi nada. O Morato jogou uma partida contra o Flamengo. O Léo Jabá, não joga nada, cara. Não jogou nada até agora. O Marquinhos Gabriel, não sei se a gente vai poder contar com ele. O Romulo e o Hernani. O time do Vasco, defensivamente, é medonho. É triste. Aí eu estava conversando num grupo com colegas vascaínos e um falou assim Ah, eu acho que o Vasco sobe porque a Série B o nível é muito fraco e os times são muito ruins. Sabe qual é o grande problema desse tipo de pensamento? É que a gente passou a primeira divisão o ano passado e eu fui uma dessas pessoas que me arrependo profundamente, amargamente. Eu passei um ano inteirinho falando que o Vasco não caía porque tinham times muito ruins disputando o Campeonato Brasileiro. Então eu pontuava todos os times horríveis que iam cair para a segunda divisão e a possibilidade do Vasco cair era nula. Tinha o Goiás, tinha o Curitiba, tinha o Botafogo, tinha o Fortaleza, tinha o Bahia vindo numa sequência ruim, tinha o Atlético Goianiense, tinha o Braga Team que ainda estava montando um time, tinham vários times aí passando por situações difíceis como o Atlético Paranaense tinha perdido vários jogadores e eu pontuava aqui que existiam vários times piores que o Vasco na Série A e a gente não ia cair para a segunda divisão e mesmo assim a gente caiu para a segunda divisão. Então eu não vou usar esse mesmo argumento que existem vários times ruins na Série B e que o Vasco vai subir não por competência, não porque está jogando futebol do caramba, não porque acertou a defesa, a gente vai subir porque os outros times são ruins. Eu não caio mais nessa cilada. Se você quiser cair nessa cilada e achar que o Vasco já está na primeira divisão porque a gente vai encarar uma Série B de times horríveis, de um nível técnico ruim e que o Vasco é o time a ser batido na Série B e que a gente vai subir com os pés nas costas, eu torço para que você esteja certo e que eu esteja enganado. O jogo de hoje mostrou que eu estou certo e você, torcedor Nutella, carente, que ficou aí me xingando ou falando abobrinha, viu aí que você está errado. Não temos um time, um super time. Não chegou no Vasco um cara que, de repente, está montando um time das galáxias. A gente tem um time, mas muito, mas muito mais ou menos e que hoje, mais uma vez, passou muita raiva em torcedor do Vasco. Então, parabéns, mais uma vez, pela atitude dos homens profissionais do Vasco que fizeram o que fizeram hoje depois que acabou o jogo. E aí, o seu Júlio Branche me vem às redes sociais dizer ou comemorar um título no início do mandato e que o avião vai decolar. Brincadeira desse fanfarrão que é a cara desse novo Vasco, é a cara do que se transformou, o Vasco da Gama. Essas pessoas têm o Vasco que merece. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e saudações das caídas. Fiquem com Deus e saudações das caídas.